O CACHORRÃO E pode crer que eu tô fazendo falta E a minha operadora é sada e ninguém merece O tempo todo eu fico sem internet Longe do zap a minha cuca enlouquece A senha do wi-fi pra acabar com esse estresse É mulher reclamando, falando e xingando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap É menino teimando, chorando e gritando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap A vizinha batendo, o vizinho apanhando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap É vizinho ligando e a polícia chegando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap Ô pressão! Bora minha guitarrinha! Bora conquistar esse Brasil! Alô vizinho, a senha do wi-fi Tô precisando abalizar o whats zap Dei uma semana que eu não falo pra moçada Me pode crer, eu tô fazendo falta E a minha operadora é sada e ninguém merece O tempo todo eu fico sem internet Longe do zap a minha cuca enlouquece A senha do wi-fi pra acabar com esse estresse É mulher reclamando, falando e xingando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap É menino teimando, chorando e gritando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap A vizinha batendo, o vizinho apanhando Eu só no zap zap, eu só no zap zap Eu só nos avisar, eu só nos avisar, Prestação do carro vencendo, eu só nos avisar, eu só nos avisar, o aluguel chegando, eu só nos avisar, eu só nos avisar, energia atrasada, eu só nos avisar, eu só nos avisar, eu só nos avisar, vai cortar água, eu só nos avisar, eu só nos avisar, eu só nos avisar, eu só nos avisar, eu só nos avisar. Bora meu Brasil, bora dançar a onda do zap zap com o cachorrão Bora a guitarrinha, bora a guitarrinha Oh cachorrão Alô galera, bora curtir o som do cachorrão Eita, solinho é doido, aí Bora, bora, bora balançar Já vem falando que nós é raparigueiro E o negócio é forró e cabaré Já me disseram que nós é muito safado O carro nosso anda lotado de mulher Se eu tô na rua o telefone tá tocando Eu chego em casa e ele não para de tocar A mulherada continua me mandando Uma mensagem dizendo que tá no par Deixa, deixa, deixar não ser fuleiro Deixa, deixa, não é de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Deixa, deixa, deixa o povo falar Deixa, deixa, deixa o CD tocar Deixa, deixa, o batidão rolar Levante o paredão que a galera quer dançar Deixa, deixa, deixa não é ser fuleiro Deixa, deixa, vai ver forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Já vem falando que nós é raparigueiro E o negócio é forró e cabaré Já me disseram que nós é muito safado O carro nosso anda lotado de mulher Se eu tô na rua o telefone tá tocando Eu chego em casa e ele não para de tocar A mulherada continua me mandando Uma mensagem dizendo que tá no par Deixa, 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 não é de forrozeiro Deixa, deixa, não é de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Deixa, deixa, deixa o povo falar Deixa, 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 deixa o CD tocar Deixa, deixa, o batidão rolar Levante o paredão que a galera quer dançar Deixa, deixa, deixa não é ser fuleiro Deixa, deixa, vai ver forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Alô galera do Paranhã Bora curtir, bora dançar Um abraço pra galera do Tocantins Alô galera do Pará E a galera da Bahia Segura Minas Gerais, tamo chegando Oh, pressão Deixa, deixa, deixa não é ser fuleiro Deixa, 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 não é de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Deixa, deixa, deixa o povo falar Deixa, deixa, deixa o CD tocar Deixa, deixa, o batidão rolar Levante o paredão que a galera quer dançar Deixa, deixa, deixa não é ser fuleiro Deixa, deixa, vai ver forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Oh, pressão Só no bancadão E dança, dança e balança Sai, 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 sai do meio Ohô, alô, playboyzada Bora curtir ao fundo, meu celtinha Bora, bora Oh, cachorrão Só no bancadão Enquanto os playboys só tem camaro Só fiorino Carro importado Diz que tem dinheiro Ai, playboyzinho Só anda de iate Só de jatinho Bora na mansão Com o patrão Roupa de gripe Só mulherão Curte o sertanejo Só modão MPP E um pagodão Enquanto isso eu tô pegando a mulherada Meu celtinha Tô na balada Curtindo a ostentação Só forrozão O meu celtinha É pancadão Som de cara preta É paredão O meu celtinha Só entra avião Vou de celtinha Tô na balada Tô de boa Pegando a mulherada O meu celtinha É pancadão E na balada Tiro um do meu irmão Vou de celtinha Tô na balada Tô de boa Pegando a mulherada O meu celtinha É pancadão E na balada Tiro um do meu irmão Bora curtir o som do cachorrão Vem curtir o som do meu celtinha Enquanto os playboys só tem camaro Só piorino Carro importado Diz que tem dinheiro Ai, é playboyzinho Só anda de iate Só de jatinho Mora na mansão Com o padrão Roupa de grife Roupa de grife Só mulherão Curto ser danejo Só modão MPP E um pagodão Enquanto isso Eu tô pegando a mulherada O meu celtinha Tô na balada Curtindo a ostentação Só corrozão O meu celtinha É pancadão Som de cara preta É paredão O meu celtinha Só entra avião Roupa de grife Tô na balada Tô de boa Pegando a mulherada O meu celtinha É pancadão E na balada Tiro onda Meu irmão Tô de celtinha Tô na balada Tô de boa Pegando a mulherada O meu celtinha É pancadão E na balada Tiro onda Meu irmão Se liga aí Se liga aí Pra galera do meu Brasil Curtir ao surdo o cachorrão Pra galera apaixonada De todo o Brasil Bora curtir ao surdo o cachorrão Só no pancadão Falando de amor Assim ó Quero saber Como segue a sua vida sem mim Se está com outro alguém Quero saber Se por mim ainda existe amor Se ainda existe amor Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor 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 Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor 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 Se eu soubesse Se eu soubesse Quando estou sofrendo Por que será que o seu coração Por que será que o seu coração Por que será que o seu sentimento Calor 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 Venha acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Sucesso Sucesso Pra galera Curtir apaixonadamente Senhor Bora beijar na boca O som do cachorrão Se eu soubesse Se eu soubesse Quando estou sofrendo Por que será que o seu sentimento Acabou e me deixou sofrendo Quis ser amado agora O que está fazendo Como eu queria que isso fosse um sonho Estar comigo a cada momento E o nosso amor Era pra sempre eterno Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Oh cachorrão Oh cachorrão Sou empresário e vaqueira Adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e jibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Se voa Oi Bora curtir com o cachorrão Na onda da vaquejada Se voa Dança, dança O meu carrão é super máquina Meu cavalo é referência Pra puxar o boi na pista Pensar e na potência Sou vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Se voa Queima Gado sobrando no pasto O meu carrão é super máquina Meu cavalo é referência Pra puxar o boi na pista Pensar e na potência Sou vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Gado sobrando no pasto Fisque, portado e fama Cavalo bom de morão E gata sobrando na cama Sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gato e gibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gato e gibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Segura Oh Figurando o Brasil Ao fundo o cachorrão Da vaqueirama de todo o Brasil Oh cachorrão Mais uma falando de amor Bora curtir Quando eu dançar Ao som do cachorrão Assim ó Quando fiquei frente a frente Com você Pude ver dentro dos seus olhos Todo o seu poder Que enfeitiçava o meu coração Parecia flutuar em outra dimensão Bastou alguns segundos Pra ficar assim Totalmente aéreo E fora de mim Em um novo mundo sobrenatural Mas quando te toquei Fiquei que era real Meu coração disparou A senha mil por hora Quase saiu o peito Eu pulou fora De tudo Tudo dava pra ver Quero você Abra o sinal verde então Pra me entrar dentro do seu coração Uou, 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 out A paixão A paixão me pegou Uou, 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 uou É pra morrer de amor Uou, 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 uou for agora como eu estou Uou, 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 uou transition Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Uou, 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 a paixão me pegou, uou, 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 é pra morrer de amor Uou, 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 cara agora como eu estou Apaixonado sim, nunca me engano assim Um presente do céu, foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Quando fiquei frente a frente com você Pude ver dentro dos seus olhos todo o seu poder Que enfeitiçava o meu coração Parecia pontuar em outra dimensão Passou alguns segundos pra ficar assim Totalmente aéreo e fora de mim Em um novo mundo sobrenatural Mas quando te toquei vi que era real Meu coração disparou a cem a mil por hora Quase saiu o peito, pulou fora E tu, 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 dava pra ver Quero você, abra o sinal verde então Pra me entrar dentro do seu coração Uou, 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 a paixão me pegou Uou, 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 é pra morrer de amor Uou, 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 uou Nunca amei tanto assim, um presente do céu Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Como eu amo você Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Como eu amo você Oh cachorro Falou galera do meu Brasil Boa bebê, boa bebê A paixão é coisa que dói e machuca demais Uhul Voa, voa passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho voa alto Vai buscar o meu benzinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Encerrada em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz por ela Diz por ela pra voltar pra mim Que amanhã cedinho Vou casar com ela Boa bebê, boa bebê Alô ciganos do meu Brasil Boa bebê, boa bebê Boa, boa passarinho Boa, boa passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho voa alto Vai buscar o meu benzinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor Pra ela Cante pra ela O seu canto lindo Encerada em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz para ela Pra voltar pra mim Que amanhã certinho Vou casar com ela Saudade das Minas Gerais Alô galera do Goiás Bora curtir Galera do Mato Grosso da Bahia Aquele abraço Oh cachorro Oh pressão Alô galera de todo o Brasil Bora curtir ao som do cachorrão Olha meu swing Olha essa pegada Dança A minha voz é diferente Meu forró é miudinho O povo tá pedindo Traga um forrazinho A minha voz é diferente Foi o povo quem falou Toca o cachorrão Toca, toca, por favor A minha voz é diferente Forró é miudinho O povo tá pedindo Traga um forrazinho A minha voz é diferente Foi o povo quem falou Toca o cachorrão Toca, toca, por favor É no fim de semana que a galera quer curtir Eu toco o meu forró, boto pra sacudir Ligo o paredão e chama as meninas O povo tá balançando e a galera tá no clima É no fim de semana que a galera quer curtir Eu toco o meu forró, boto pra sacudir Ligo o paredão e chama as meninas O povo tá balançando e a galera tá no clima A minha voz é diferente O forró é miudinho, o povo tá pedindo Taca o forrózinho, a minha voz é diferente Foi o povo quem falou Toca o cachorrão, toca, toca, por favor É no fim de semana que a galera quer curtir Eu toco o meu forró, porto pra sacudir Me liga o paredão e chama as menina O povo tá balançando e a galera tá no clima A minha voz é diferente Forró, é miudinho, o povo tá pedindo Traga um forrazinho, a minha voz é diferente Foi o povo quem falou Toca o cachorrão, toca, toca, por favor A minha voz é diferente Forró, é miudinho, o povo tá pedindo Traga um forrazinho, a minha voz é diferente Foi o povo quem falou Toca o cachorrão, toca, toca, por favor Segura a galera, bora curtir, bora dançar o som do cachorrão Novo sucesso do Brasil, simbora! Oi! Só no pancadão Oh, cachorrão Oh, paixão! Pode beber, pode beber, pra curar a saudade deste amor que se foi Canta comigo, meu amigo, suázinho! Feito chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Bagunçou-me a vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ponte até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Dói, ai, 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 ai Aceram o coração, esse amor vem e se foi como chuva de verão, se bora! Foi embora e só ficou, o molhado da saudade, e hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade, e hoje eu bebo a solidão, pelos bares da cidade Pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco, mas passar sei que não vai Dói, dói, dói Dói, dói Dói, dói Dói, dói Ai, ai O Cachorrão Sordo do Pancadão Oh, se bora! Bora dançar o som do cachorrão Da galera do estado do Tocantins, aquele abração aí, ó! Ao vivo aqui na maçã do forró, galera do Mato Grosso Bora dançar, bora dançar! Quem sabe dança, quem não sabe, só balança! Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa Uma rapada Eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Ligou o computador E entrou na internet Mas colheu meu notebook, Whatsapp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa É só as fãs que tava curtindo ali minhas fotos Mandando aquele alô no zap zap Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas Minha roupa está cheirando Ligou o computador E entrou na internet Mas colheu meu notebook Whatsapp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Galera do Tocantins Dê o abraço Sucesso Galera aí de Gurupê Marcando a presença Galera de Barra do Garças Aqui também presente hein Bora dançar Show Show Oh cachorrão Medicina aí gatinha Já no pancadão Oh cachorro Tô sofrendo tanta solidão Passo horas com o mauzinho na mão Não quero mais sofrer E as vezes até passo mal Passo horas em uma lan house Pra acessar você No meu peito eu sou sua solidão No Facebook tenho coração Pra impressionar Sua foto é linda e não discute Eu imploro pelo Facebook Pra você voltar Oh mal As vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook Tentando entender Oh mal Eu tento o telefone da caixa postal E sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Oh mal As vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook Tentando entender Oh mal Eu tento o telefone da caixa postal E sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Sucesso Sucesso Me adicione aí gatinha Vou sofrendo tanta solidão Passo horas com o mauzinho na mão Não quero mais sofrer E as vezes até passo mal Passo horas em uma lan house Pra acessar você Ei, 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 ei O meu peito é tanta solidão O Facebook tem um coração Pra impressionar Sua foto é linda e não discute Eu imploro pelo Facebook Pra você voltar Ei, 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 ei Tô mal Às vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook Tentando entender Ei, ei, ei Tô mal Você tenta o telefone da caixa postal Mas sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Ei, ei, ei Tô mal Às vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook Tentando entender Ei, 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 ei Tô mal Você tenta o telefone da caixa postal Mas sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Ei, 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 ei Tô mal Você tenta o telefone da caixa postal Mas sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Ei, 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 ei Oh, 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 oh Bora balançar Sucesso 2015, 2016 pra galera, viu? Oh, cachorrão isé Chego na balada, todo mundo tá dançando Todo mundo se pegando Vamos ver no que vai dar Eu que não sou besta também vou entrar no meio Vou pegar uma gatinha, chamar ela pra dançar Chama o garçom pra trazer o mer Hoje a noite é nossa, beba quem quiser Chama o garçom pra trazer cachaça Hoje promete, hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba um uísque e Red Bull, tem que ir em vodka Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba um uísque e Red Bull, tem que ir em vodka Pode beber, pode beber Bora curtir, bora dançar Crise aqui De jeito maneiro, meu irmão É só alegria com o cachorrão, viu? Em nome de JG, sonorização Com o cachorrão Chego na balada, todo mundo tá dançando Todo mundo se pegando, vamos ver no que vai dar Eu que não sou benção, também vou entrar no meio Vou pegar uma gatinha, chamá-la pra dançar Chama o garçom pra trazer um beijo Hoje a noite é nossa, beba quem quiser Chama o garçom pra trazer cachaça Hoje promete, hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba um uísque e Red Bull, tem que ir em vodka Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Beba um uísque e Red Bull, tem que ir em vodka Olha o swing, olha a pegada E tome, tome O cachorrão Alô galera apaixonada Vem curtir com o cachorrão Chique demais O cachorrão Dança, dança, dança Em nome de PR Estúdio Vem, me dá um beijo, quero o seu amor Me dá um abraço, sente teu calor A noite passada, sonhei com você Beijando a sua boca Foi bom demais Foi bom demais Ao acordar, eu não te vi Só quero te amar, só quero te amar Menina, te quero, te amo, te adoro Minha linda, te espero Minha linda, te espero Minha linda, você é minha inspiração Minha linda, minha linda, eu te amo Minha paixão é você Me dá um beijo, quero o seu amor Me dá um abraço, sente teu calor Me dá um abraço, sente teu calor A noite passada, sonhei com você Beijando a sua boca Minha linda, foi bom demais Foi bom demais Ao acordar, eu não te vi Só quero te amar, só quero te amar Menina, te quero, te amo, te adoro Minha linda, te espero Menina, te quero, te amo, te adoro Minha linda, te amo, te espero Minha linda, você é minha inspiração Minha linda, te espero Minha paixão, minha linda, minha paixão que é você Ela foi embora, me deixou na solidão Por isso eu bebo e choro pra acalmar meu coração Hoje eu tô bebendo, cada dia bebo mais E o que ela me fez, eu bebo outra vez E cada dia bebo mais O que ela me fez, eu bebo outra vez E cada dia bebo mais Por isso eu bebo e choro de saudade dela Amanheço o dia, bebendo por ela Me diz o que que eu faço com esse sofrimento Que me mata por dentro Que saudade dela Por isso eu bebo e choro de saudade dela Amanheço o dia, bebendo por ela Me diz o que que eu faço com esse sofrimento Que me mata por dentro Que saudade dela Ei, tia nóis Encontro os amigos pra tentar não pensar nela Só começar a beber Eu já falo o nome dela Tão me achando chato Um maluco apaixonado Mas não ligo pra eles Eu bebo, bebo mesmo E por ela bebo mais Mas não ligo pra eles Eu bebo, bebo mesmo E por ela bebo mais Por isso eu bebo e choro De saudade dela Amanheço o dia, bebendo por ela Me diz o que que eu faço com esse sofrimento Que me mata por dentro Por isso eu bebo e choro De saudade dela Amanheço o dia, bebendo por ela Me diz o que que eu faço com esse sofrimento Que me mata por dentro Ai, que saudade dela Desce o velho barreiro aí pra mim, companheiro Pode trazer a garrafa de paladuco também Que é pra temperar o negócio, né? Bora curtir, bora dançar Em nome de PR, estúdio gravando tudo, negão Alô, Brasil E se apaixonar Ao sonho, cachorrão Simbora Oh, paixão Chegue demais Oh, cachorrão Amor Onde você está agora? Será que está Naquela hora De te encontrar Num amor virtual Eu não quero mais Eu quero amor real Baby Quando estou com saudade Vou no meu quarto Falar com você E fico de frente Ao computador Com aquele amor Oh, oh, oh Eu quero te amar Eu quero te beijar E te fazer feliz Oh, oh, oh Eu quero teu carinho Fazer do teu jeitinho Que você sempre quis Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Oh, oh, oh Oh, paixão Chique demais Vem, vem, vem Quando estou com saudade Vou no meu quarto Falar com você E fico de frente Ao computador Com aquele amor Oh, oh, oh Eu quero te amar Eu quero te beijar E te fazer feliz Oh, oh, oh Eu quero teu carinho Fazer do teu jeitinho Que você sempre quis Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não Um amor virtual Vem, 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 é amor real Vem, 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 vem